... em saúde pública de interesse nacional no dia 11 de novembro e agora recentemente há duas semanas a Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência em saúde pública de interesse internacional. O presidente Barack Obama já se posicionou, mandou já uma mensagem para o Congresso pedindo 1 bilhão e 800 milhões de dólares para combater o Zika vírus. Recentemente nós estivemos na semana passada no Uruguai, reunimos 14 países americanos para tratar do problema e a Organização Mundial de Saúde prevê uma pandemia de Zika nas Américas. Prevê até que poderíamos ter 4 milhões de pessoas contaminadas com Zika em todas as Américas. Apenas dois países americanos estariam fora desse contágio, que seria o Canadá e o Chile, dada a sua situação de frio. Então nós estamos, a reunião de hoje, com todos os ministros, secretários executivos, presidente de empresas, foi para a organização da grande mobilização nacional que nós vamos fazer agora sábado. Todos os ministros, todos os secretários executivos, todos os presidentes de empresas, de autarquias públicas, reitores, presidentes de institutos federais, estão mobilizados para se dirigirem a 353 cidades prioritárias que nós escolhemos. Que cidades são essas? São as capitais, são as cidades das regiões metropolitanas e são as cidades que têm um índice mais elevado de Dengue. Então nós selecionamos essas 353 cidades e quem iremos fazer esta ação. Estarão presentes 220 mil militares das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Estarão presentes os nossos 46 mil agentes de combate às endemias. Estarão presentes os nossos mais de 266 mil agentes comunitários de saúde, os governadores dos estados, as polícias militares, os corpos de bombeiros. E vamos de casa em casa, vamos visitar hospitais, vamos visitar escolas, vamos visitar as salas de controle que existem em cada estado, existem em muitos municípios também, e vamos dar entrevista nos locais para os quais nós vamos nos dirigir. Então, esta é a grande mobilização que o governo federal está fazendo, mas isso não pode ser visto como um dia de ação. Isso é uma ação continuada. Tudo isso nós já estamos fazendo. Os nossos 46 mil agentes de combate às endemias estão todos os dias visitando as casas e fazendo o trabalho. Os nossos 266 mil agentes comunitários de saúde estão fazendo esse trabalho. As polícias militares estão também colaborando. Os corpos de bombeiros também estão disponibilizados pelos governadores colaborando. O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica também estão participando. No dia 13 vai ser a grande mobilização, mas isso é um trabalho permanente, continuado e ininterrupto. O que é que eu digo sempre? Se há uma cidade, por exemplo, resolver fazer um trabalho bem feito de eliminação dos criadouros de mosquitos e fizer isso por 11 meses e um mês só não fizer, aquilo já é o suficiente para novamente povoar do mosquito. Se em um quarteirão tiver 100 casas e 99 residências se esmerarem e fizerem bem o trabalho e não deixar nenhum criador de mosquito e uma só não fizer o trabalho e deixar um criador de mosquito, aquela residência que tem um criador é suficiente para contaminar todas as outras pessoas que fizeram o trabalho. Então, é preciso esse trabalho cuidadoso, permanente, continuado e ininterrupto. E é essa ação que o governo federal está fazendo, junto com os governos estaduais, junto com os governos municipais, é a maior mobilização nacional já feita para combater o mosquito Aedes aegypti, chamado mosquito da dengue, em todos os tempos que eu tenho a notícia. Ministro, mas vai ser uma campanha de conscientização? Vai haver faxina? Não vai haver supervisão? Nada disso assim? Vai verificar mesmo de apoio, de dedicação de foco? Vai. Todos nós vamos nos dirigir com os governadores dos estados, com os prefeitos municipais, com nossos agentes de combate às endemias. Mas essa é uma da recomendação, que a gente visite algumas residências que demonstrem também o interesse da gente de visitar e de fazer o trabalho, para ficar como um exemplo. Mas o importante também é que a gente visite os hospitais, visite as salas de coordenação e controle que existem em todos os estados e existem em grande parte dos municípios também. Mas, ministro, não foi o que o ministro Aldo Rebelo falou agora há pouco? Ele disse que os militares vão atuar nessas necessidades realmente só panfletando? Não, mas é isso mesmo. No dia 13, os militares vão só panfletar. Nós também não vamos distribuir lar vicidas, mas nós vamos visitar algumas residências, junto com os governadores dos estados, junto com os prefeitos, junto com nossos agentes de combate às enemias, para fazer uma ação, que isso é simbólico do que todo mundo deve fazer. O que é que é importante em tudo isso? Só para esclarecer melhor. É que vocês poderiam fazer a pergunta. Se o mosquito está aqui há 30 anos e nós nunca conseguimos controlar esse mosquito, que esperança é que nós temos agora de controlar dessa vez? Primeiro, nós já nos livramos desse mosquito no passado. Segundo, a mobilização que nós estamos fazendo agora nunca foi feita. Terceiro, nós, o mosquito agora, ele está transmitindo uma doença muito mais grave do que eu transmitia antes, porque além da dengue e da chikungunya, está transmitindo a zika, que provoca microcefalia. E nós temos vários exemplos espalhados pelo Brasil de municípios que resolveram eliminar com o mosquito e conseguiram eliminar. Nós temos estados, como o estado do Acre, por exemplo, que teve em 2012 mais de 30 mil casos de dengue e que agora em 2015 teve 350 casos. Foi uma queda abrupta. Por que isso aconteceu? Pela efetiva ação da sociedade. Nós temos vários exemplos de várias cidades do Brasil que conseguiram eliminar o mosquito. Mas todos os exemplos que nós temos, a sociedade participou. Então, o essencial, além do exército nas ruas, da marinha, da aeronáutica, dos militares, dos corpos de bombeiros, dos agentes de combate às endemias, dos agentes comunitários de saúde, governo federal, governos estaduais, governos municipais, tudo isso junto, o mais importante, o essencial e o imprescindível é a participação da sociedade. Todos os casos que nós temos de exemplo no Brasil, exitosos, a sociedade esteve presente. Por exemplo, o Piauí. Tem uma cidadezinha no Piauí chamada Água Branca. Lá tem 17 mil habitantes. A sociedade resolveu eliminar o mosquito da dengue que tinha lá. Estava uma infestação muito grande. A sociedade se mobilizou, fizeram um pacto e aí saíram visitando de casa em casa. A casa que não tinha criadouro de mosquito, eles colocavam um selo verde. A casa que tinha criadouro de mosquito, eles colocavam um selo vermelho. E aquela casa que estava mais ou menos colocava um selo amarelo. Para que isso? Isso criou um tensionamento tão grande na sociedade que ninguém queria ter um selo vermelho ou um selo amarelo na sua casa. Todo mundo queria ser selo verde. Até que chegou um ponto que todas as casas do município se transformaram em selo verde. E o mosquito foi praticamente eliminado da cidade. Mas nós temos dezenas de casos espalhados pelo Brasil, como o caso do Acre, que é um estado, não é só uma cidade, que conseguiu praticamente eliminar o mosquito. Como? Poder público e sociedade. Os dois juntos trabalhando com a mesma finalidade. Ministro, como é que você imagina a participação do presidente do Banco Central num episódio como esse, do ministro da Fazenda? Não tem um certo artificialismo em se deslocar o presidente do Banco Central para ir às ruas, não sei, a bairros, etc., para falar de zika, aviso? Ou o ministro da Fazenda? Não é um certo artificialismo que pode funcionar ao contrário? Pode ridicularizar a senhora do governo? Não, eu penso exatamente o contrário. O que é que nós estamos pedindo? A participação da sociedade. Aí vai o presidente do Banco Central. Estamos pedindo que a sociedade, que todo mundo, faça a destruição dos criadores do mosquito. Por quê? Nós não temos vacina, nós não temos remédio contra o vírus zika. O que nos resta é eliminar o mosquito. E a maneira mais eficiente de eliminar o mosquito é destruindo os seus criadores, não deixando o mosquito nascer. O senhor está respondendo? Estou respondendo. Não deixando o mosquito nascer. E isso daí é a ação mais efetiva que a sociedade pode fazer. Mesmo porque mais de dois terços dos criadores dos mosquitos estão dentro das residências. Então, o que é que nós estamos pedindo? Que cada pessoa faça o sábado da faxina. A pessoa vai fazer o dia que quiser, mas nós estamos estabelecendo o dia de sábado para dar uma continuidade e dizer uma vez por semana que cada família tire 15 minutos do seu tempo. Não precisa mais do que isso, não é muito. E faça uma vistoria na sua casa, no seu muro, no seu quintal e destrua os criadores de mosquitos. Nós estamos pedindo isso à população. O que é que nós devemos fazer? A mesma coisa. Então, o que é que a presidenta Dilma fez? Convocou todos os ministros e determinou que essa inspeção fosse feita semanalmente em todos os próprios do Governo Federal. Ora, se nós estamos pedindo para a sociedade fazer, nós devemos dar o exemplo. Então, nós estamos fazendo isso em todos os próprios do Governo Federal e estamos mobilizando todos os agentes públicos do Governo Federal para dar o exemplo. Então, nesse grande dia de mobilização que nós teremos 220 mil pessoas militares das Forças Armadas, nós teremos não só os militares, nós teremos os ministros, os secretários executivos, os presidentes de empresas, os presidentes de bancos, os reitores, os presidentes dos Institutos Federais da Educação, de autarquias, todos mobilizados, dando a demonstração de que toda a sociedade e todo o Governo está efetivamente mobilizado nessa grande causa nacional. Ministro, e os presidentes dos países aqui americanos, eles vão se reunir no Mercosul, já tem uma data, alguma coisa assim? Não. Nós tivemos uma reunião com todos os ministros de 14 países, porque o Zika hoje é uma questão de interesse internacional, não é só nacional, discutindo todos os problemas que eles estão passando. E aqui no Brasil, nós temos desde o primeiro instante adotado esse critério de absoluta e total transparência. Todas as informações que chegam no Ministério, nós passamos para a imprensa nacional, internacional, passamos para o CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, passamos para a Organização Pan-Americana de Saúde e passamos para a Organização Mundial de Saúde. Inclusive agora, no dia 23 e 24, estará aqui no Brasil, a convite nosso, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, a Margaret Chan, que ela vem exatamente em nome da Organização Mundial de Saúde, acompanhar e ver aquilo que nós estamos realizando no Brasil. Estamos numa luta muito grande para o desenvolvimento da vacina, que vai ser a nossa grande solução. Então, hoje eu assinei um termo de colaboração com a Universidade do Texas para o desenvolvimento da vacina contra a Zika, pelo Instituto Evandro Chagas, que de todas as nossas instituições é que tem maior experiência nesse tipo de vírus, e com a Universidade do Texas, que é considerada o maior centro mundial de pesquisa em arboviroses, no qual pertence o vírus Zika e o vírus da dengue. E estamos também agora, no dia 25 e 26, virão aqui para o Brasil, depois no telefonema da Presidente Dilma com o Presidente Barack Obama, depois no telefonema meu com a ministra, vamos chamar assim, dos Estados Unidos, que não é ministra, ela é secretária de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, virá uma equipe da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, virá uma equipe do NAIT, que é o maior instituto público de pesquisa e desenvolvimento de doenças, de remédios e vacina do mundo, o NAIT dos Estados Unidos, virá uma equipe do CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção e Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, e virá uma equipe também do FDA, que é a nossa FUNASA de lá, que controla a liberação de medicamentos e alimentos. Então, nós vamos fazer essa reunião com os nossos institutos aqui, que nós já temos uma parceria do Butantan com o NAIT para o desenvolvimento da vacina da dengue, que está muito avançada, e nós vamos fazer essa parceria também para a Zika. E o Bill Manguinhos fazendo essa parceria com o GSK, que é o Glaxo e SmithKline, que é o laboratório que hoje detém a tecnologia do desenvolvimento da vacina do ebola. Então, ele tem uma parceria com o Bill Manguinhos para o desenvolvimento da vacina da dengue, e nós vamos fazer também para a vacina da Zika. Então, estamos agindo por todas as maneiras para o desenvolvimento de remédios e para o desenvolvimento de tratamentos, para o desenvolvimento de testes e para o desenvolvimento de vacinas. Não, que eu saiba, não. Quando o senhor anunciou essa cooperação com os Estados Unidos para o desenvolvimento da vacina, o senhor disse que espera e estima que, em três anos, essa vacina esteja operacional. Nesse período, não é possível, o senhor acha, erradicar o mosquito? Bom, nós vamos fazer todo o esforço e, mesmo quando nós tivermos a vacina, nós não vamos deixar de fazer o trabalho para combater o mosquito. Aliás, a proposta da sua pergunta, agora, dia 17 e 18 deste mês, nós estamos fazendo um seminário internacional, vindo técnico dos mais diversos países do mundo, para o desenvolvimento, quer dizer, a comunicação de experiências, a transmissão de experiências que eles têm, que nós temos também, em novas tecnologias de combate ao mosquito. Então, que novas tecnologias são essas? Vocês sabem tanto quanto eu, o mosquito transgênico, o mosquito contaminado pela bactéria Vobáquia, mosquito irradiado, que ele fica estéreo, tem essas ovitrampas contaminadas, telas impregnadas e também essas outras tecnologias modernas, que no Brasil estão fazendo muito sucesso, essa, como é que chama, mosquitueira. Então, todas essas tecnologias vão ser apresentadas, discutidas, avaliadas, para ver quais são as novas tecnologias que nós podemos utilizar para combater o mosquito. Agora, ministro, em relação a domingo, por que o efetivo de militares que vai para Pernambuco é tão pequeno em relação a outros estados? Só 9 mil, um estado que tem o maior número de notificações de microcefalia vai ter 9 mil. Enquanto o Rio, por exemplo, tem 71 mil militares. Rio Grande do Sul, 18 mil militares que não têm a mesma situação que tem em Pernambuco, por exemplo. Olha, isso foi calculado, baseado na população, baseado na necessidade. Eu não sei dizer quantos militares efetivamente estão lá, mas isso tudo foi calculado proporcionalmente para atender às necessidades. É porque o Ministério da Defesa falou que eles iam utilizar as bases em cada estado. Não haveria possibilidade de se deslocar mais militares de um estado que tem menos necessidade para mandar para outro que tem mais necessidade? Não, mas o Pernambuco tem bases militares muito fortes lá. Tanto do exército, quanto da marinha, quanto da aeronave. Não sei se é muito pequeno. 9 mil talvez não seja pequeno. Mas não quero discutir isso não, porque efetivamente eu não sei que número é que tem. Música Música